Uma câmera de segurança registra o acidente. As imagens mostram o momento em que os veículos param no semáforo. Uma motocicleta se aproxima e avança o sinal. Este outro ângulo mostra o momento que ela atinge a lateral de um carro, que vem no sentido contrário. Com o impacto, o motociclista cai no chão. Ele foi identificado como Neucino Gonçalves Cacheta Jr., de 33 anos. A vítima foi socorrida com vida pelo corpo de bombeiros, mas morreu ao dar entrada ao hospital. Já o motorista não teve ferimentos. Ele ficou no local até a chegada da polícia. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. A polícia ainda vai investigar o caso. Somente neste ano, 32 pessoas morreram em acidentes de trânsito em Goiânia.